Chegamos! Chegamos! Não, a gente chegou pra passar o dia aqui com vocês. A gente nem combinou tudo. Eu sei, era uma surpresa. Porque vocês não conheciam a Sarah, não conheciam o Iguinho, não conheciam o Jair. Aí eu falei, vamos levar a galera nova da... Você chegou aqui do nada. Maria, vem conversar esse vlog aqui, porque eu não tô aguentando de dor. Você vai gravar sozinho, ninguém mandou morder ali. Mano, eu não te ligo! Gente, é sério, olha isso aqui. É uma bolinha, Sarah. É uma bolona. Mano, eu não consigo falar. Hey, bro, eu sou a Maria, trazendo mais vídeos no canal. E como vocês estão vendo, o João tá com a língua toda lascada. Mano, eu tô muito chateado porque eu gosto de falar muito e eu não tô conseguindo falar. Assim eu consigo. Agora se eu falo alto... Vem, gente, então quem vai levar o vídeo sou eu. E hoje a gente tá indo pra casa das gêmeas, a Milene e a Manu. Estamos aqui com quem? Eu vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui com o Iguinho da Oi. O Turi... Já tô acostumada a ela encher o saco dela. O Turi é o único risco que ele sabe fazer. E a Sarah, eu não sei onde ela foi parar. E a gente tá indo lá de surpresa, ela não sabe que a gente tá indo lá. E resumindo, a gente tá aqui em casa na Debbie sem fazer nada. Eu falei, por que a gente não vai encher o saco de alguém? Vamos encher o saco da gente. Por que a gente não vai fazer nada na casa dos outros? E se elas não estiverem lá? Você acha que elas estão lá, Turi? Acho. Então, tô direto, ó. Ô, vamos lá encher o saco da Gêmeas também? Bora. Tá fazendo o quê? Nada? Vamos lá. É longe. Só que a gente não tá fazendo nada aqui, pelo menos a gente faz nada na casa dos outros. Pelo menos eu encher o saco dos outros. Vamos lá então, Guinho? Poxa, tá mó calor. O que você tá fazendo com isso aí? Tá mó calorzão, olha o menino. Não, mas isso aqui é um moletomzinho. Isso aqui, menino do céu. Tras cobertas. Tras cobertas muito quentes. Vambora então. Cadê a Sarah? A Sarah tá lá fora. Vamos. Eu vou no meu lugar de centro, né, porque ele é um mala. A Sarah nem apareceu hoje, dá um oi Sarah. Eu vou no lugar de João, tá bom, gente? Olha que uma Sarah que tá linda. Gente, gente, gente. O Pinguinho gosta de ir na frente porque ele gosta de ser DJ, só que ele só coloca a música Mas eu que vou na frente com vocês. Mano, ele só coloca a música de tristeza. Mentira. Igor, sai do meu lugar agora. Sem música de triste. Sem música de... Somos felizes. Dessa vez, eu vou no lugar do João, tá bom? Dirigindo? A gente nunca vai chegar lá. É, primeiro poste é dele. Vamos chegar primeiro no céu. Mano, a gente veio no Mac aqui agora. Todo mundo aqui, ó, só os esfomeados. O Jair é pequenininho, mas ele come muito, viu? Eu acho que eu sou o que mais come aqui. Não, o Turi. Não. Ah, o Turi come. O Iguinho. O Iguinho. O Iguinho come, mas ele come bastante aos poucos. O Turi come muito. De uma vez, né? De uma vez. É verdade. Lumbrigão. Lumbrigão, mas o Jair também, viu? De uma vez que a gente pediu esfirra. Ele comeu 20 esfirras. Turi, quem come 20 esfirras? O Iguinho chegou com as coca. Uuuuh. Nossa, eu gritando e eu com dor de língua. Cuidado, porque tem alguma que eu deixei cair no chão. Não, você tá falando sério? É sério. Mano, se eu explodir coca no meu carro, eu vou ficar bravo. Eu tô, ó. Daqui até a casa delas, tá dando uma hora. Então é praticamente uma viagem inteira daqui até lá. Mas a gente vai conseguir. Eu confio e até lá minha língua vai estar sarada. Eu ouvi um amém? Amém. Então vamos lá. Preocupado? Tá dando uma hora daqui até lá. A gente chegar lá e elas estarem saindo, não estiverem lá e aí? Ah, é? Mas uma hora e meia pra voltar secar lá. A gente vai invadir a casa delas. Não, não é invadir. Fechou? Vamos invadir a casa delas. Mano, imagina. Aí chama a polícia. Meu Deus. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Mano, legal que a gente faz 10 lanches, né? Toma, Jair. Já vai separar. Tchau, moça. Um beijo. E pra piorar a nossa situação, tá tranquilo. Eu tô achando que a gente vai chegar, vai estar noite já. O sol já tá indo embora. Vai ter que invadir a noite? Eu acho que vai, né? Porque não tem o que fazer. Mano, depois de uma vida inteira, chegamos. E é o seguinte. A gente viu uma rátio, mano, saindo do condomínio bem na hora que a gente chegou. Será que ele avisou as meninas que a gente chegou? Tipo, alguma coisa. Ele viu a gente, ele deu um oi, tipo, veio surpreso. Poxa, o que eles tão fazendo aqui? Mas deu um oi, falou que era na padaria e a gente entrou. Agora eu acho que ele achou que a gente já, tipo... Tinha combinado com elas, né? É, então. Mas eu acho que a gente deu sorte que ele tava saindo, porque vai ver. Vai, deixa a gente entrar. O quê? Você não falou nada agora? Eu também. Coloca um replay do Turi tentando falar isso. Deixa a gente entrar com dinheiro da gorjeta da avogada do... Deixa a gente entrar na venda! O Turi foi tentar falar, parecia um DJ. Ele, vamos lá e... Eu vou lá. Você fica aí, vocês. Eu nem estacionei na garagem delas, pra elas não verem, entendeu? Eu estacionei, tipo, aqui na frente. Peraí, o carro não tô conseguindo falar, gente. Pelo amor de Deus. Tá horrível isso aqui. Cheguei do nada aqui na sala. Ficou bastante. Meu, a gente tava fazendo nada ali em casa. Aí eu falei, ah, vamos encher o saco deles, como você tá. Fala de boa. Tudo bem? A gente pode encher o saco aqui. Que susto! Mas eu trouxe... Mas eu trouxe o arranque inteiro aí, tá todo mundo. Tá. Trouxe até o Jair, a Maria, o Turi, todo mundo aí. Todo mundo também. Tá de boa, tá de boa. De boa? De boa. Tá vendo como é maravilha? Eu não tava fazendo nada em casa, eu falei, vou encher o saco. A gente não tava fazendo nada. Agora a gente vai fazer nada todo mundo junto. É. Ou, pensei numa coisa, se liga. Eu falei pra eles que eu ia vir só pra ver se vocês estavam aqui. Eles estão no carro. Tá. Na hora que todo mundo chegar, pra vocês fingirem que não gostaram da surpresa. Como assim? O que você tá fazendo na surpresa? É, chegou sem avisar, isso. E você expulsa todo mundo. Tá bom? Ok. Eu vou ir com a câmera, eu vou chegar com eles, tipo, e aí gente, a gente veio pra cá, pra saudir com vocês. Aí vocês, mano... Mano, era pra ser um vlog normal e do nada virou uma trollagem. Pelo menos eu não vou ser trollado, né? Ninguém quer trollagem. Meu, é o seguinte. Eu fui ali, eu nem chamei nada. Tinha um pedreiro, aí o pedreiro falou que a Michelle tava aí, que as meninas tava aí também. Eu resolvi nem chamar, acho que é melhor ir todo mundo junto. Fechou? Bora. Então bora, bora. Ô Sara, não é por nada não, mas você comeu 236 lanches já hoje. Mano, eu comi. Mano, o quê? Faz duas horas que a gente tá gravando. Eu comi três. Você comeu três lanches? Ele tá pedindo pra todo mundo, ele perde um pedaço. Eu quero mais como é que fique. Mano, vamo entrar logo, vamo entrar, vamo entrar logo. Já que você tá com dor na língua, depois você me dá um like. Eu vou te dar um. E aí, mano, o moleque come demais, meu Deus, tá cá solitário. Já vai indo, já vai indo, vai indo. Você nem conhece ela, né, Guinho? Não. O Guinho vai chegar do lado. Vamo embora. Tá, mas pelo menos o Turing tá aqui todo dia praticamente. Bate, 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 bate. Gente! Do nada! Entra, 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 entra. Chegamos, chegamos. Mano, a gente não combinou vocês. O que é isso? Não, a gente chegou pra passar o dia aqui com vocês. A gente nem combinou tudo. Eu sei, era uma surpresa. Porque vocês não conheciam a Sarah, vocês não conheciam o Guinho, não conheciam o Jair. Aí eu falei, vamos levar a galera nova. Mas a gente tinha que combinar pra poder conhecer. Você chegou aqui do nada. Não, mas tá de boa. Não, mas tá de boa. É uma surpresa. É que a gente já saiu. Agora vocês não acharam que a surpresa não. Achei nada a ver. Não, a gente... A gente atrapalhou tudo. Sim. Vocês estão brigados com tudo por isso? Ou não? Não, eu não tenho nada com tudo igual. Eu vivo no coração dela. Cara, eu tô cheio. Vocês chegaram aqui de surpresa. Sim, mas é que a gente... Ninguém combinou nada. Não sei, a gente tava ali em casa. Eu chego aqui de surpresa do dia. Mas eu zoio. Todo dia. É que a gente nem te vê quando você entra. É. Quando a gente vai pegar pra sala, você já tá lá. Você fica quieta, você não fala nada. E a gente vai embora. Caraca, mas não vai embora. Bora pra ir embora de novo. Não, se elas não saírem, não tem nada a ver. Mano, isso podia ter uma mensagem, eu sei lá. Mas é que essa era a graça. A gente falou, a gente queria fazer umas surpresas, sei lá. Vamos embora. Vamos embora. É sério mesmo? Vocês estão zoando? Não, não tá zoando. Eles sabem muito bem quando eu tô zoando. Eita. Eita. Então vamos embora. A hora de eu não vai embora, eu vou ficar na casa do picado. Vamos. Vai ficar na casa do picado. Vai ficar na casa do picado. Primeira vez que eu vim já tomo essa. A gente tá tudo dentro de baixo. Eu nem conhecia. Gente. É droguagem. Eu vim aqui antes só pra combinar com elas. Mano, o Jair tava desesperado. Mano, eu olhava pra casa do Jair. O chefe era assim ó. Cara, a primeira vez que eu vim aqui. Não. O enguinho tava tipo aqui ó. Gente, é onde eu tô? Não, boa boa. Mandamos muito. Mandamos muito. Mano, tá em choque Jairzinho. Agora não, né? Vai sentar. Primeira vez que eu vim aqui ó. Vai embora. Você é muito traíra. Desculpa gente. Eu sei que eu viajei duas horas com vocês. E no final eu traí vocês. Mas tá bom. É nóis. Quem quer ir embora com o Uber? Quero ver vocês pegarem o Uber agora oito horas dentro do Uber. Mais perto e pra praia. Tchau. 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 Tchau.